Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, Anjo da minha guarda, intercedei por mim. Bem, hoje celebramos o terceiro domingo do Advento. Então, como sabemos, o Advento tem quatro domingos e este ano até o quarto domingo já vai cair no dia 24, que é mesmo o dia anterior ao Natal, por isso é um Advento curto, é o mais curto que pode haver. E este terceiro domingo do Advento chama-se o Domingo Gaudete. É um domingo que convida à alegria. Se por um lado estamos numa expectativa na vinda do Messias, na vinda de Jesus ao mundo, estamos num tempo de preparação para o Natal, essa espera é uma espera gozosa, nos diz a Igreja. É uma espera cheia de alegria. E hoje, dia 17, começa também a oitava do Natal, começam essas antífonas que estão presentes na liturgia. Essas antífonas começam com Ó sabedoria do Altíssimo, que tudo governais com firmeza e suavidade, vindo ensinar-nos o caminho da salvação. É a antífona de hoje. São sete antífonas que vão do dia 17 ao dia 23 e depois já vem o dia 24 e, provavelmente, já é a véspera Natal e o dia 25. Além disso, hoje o Papa Francisco faz anos, faz 87 anos de idade e rezamos de um modo especial por ele. Rezamos de um modo especial pelo Papa Francisco para que nos ajude a todos, depois é preparar-nos bem para o Natal, para que nos ajude a todos, nos confirme todos na fé em Cristo e rezamos pelo Papa. Sabemos que a Jesus agrada muito que rezemos pelo Papa e o Papa tanto nos pede que rezemos por ele. e isso fomenta a unidade na Igreja, porque formamos uma só Igreja. E Jesus quis fundar uma só Igreja e então deixou só um vigário dele aqui na Terra, um representante. De facto, esse representante é o Papa e o atual Papa é o Papa Francisco. Bom, no Evangelho de hoje é retirado o capítulo 1 de São João e aparece o testemunho de João Batista. De facto, o segundo domingo do Advento e o terceiro domingo do Advento estão habitualmente centrados nesta personagem, a personagem de São João Batista, o precursor. É o testemunho. Vão ter com ele, pois, sacerdotes e levitas enviados de Jerusalém para lhe perguntarem quem ele é. De facto, havia uma grande fama de santidade já de João Batista. Porquê? Porque João Batista era um homem austero, ou seja, que sabia dizer que não a si próprio, vivia com o meio agafanhoto, simelo silvestre, vivia no deserto e se atrai, percebe-se que é uma pessoa que não seja levada pelo mais fácil, digamos assim, e era coerente. Coerente. Aquilo que pregava era aquilo que procurava pôr em prática. E, ao mesmo tempo, vivia a caridade com todos. Uma caridade bem entendida, porque João Batista diz, há aqueles que estão longe de Deus, que têm que se aproximar de Deus, há aqueles que se portam mal, que têm que converter-se. Aliás, as pessoas procuravam-no, eram batizadas, daí chama-se João Batista, porque batizava. Ele diz, eu batizo com água, mas virá alguém que está no meio de vós, que batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Ou seja, está a falar de Jesus. E diz que as pessoas procuravam João Batista, eram batizadas no rio Jordão, o próprio Jesus, vai acontecer isso com ele, será batizado por São João Batista, confessando os seus pecados. As pessoas dizem isso. Claro, Jesus não precisava de nenhum batismo, uma vez que é o próprio Deus feito homem. Não tem nenhum pecado, evidentemente, mas quis ser batizado para nos dar o exemplo de que é por aí o caminho que devemos seguir. Por isso é o primeiro dos sacramentos, é o sacramento do batismo. Confessando os seus pecados, porque aquilo que afasta as pessoas de Deus é o pecado e, por isso, ainda não está instituído o sacramento da penitência, da confissão, ainda não está instituído o batismo cristão, mas nota-se que já no Antigo Testamento, e aqui vemos esta passagem, pois as pessoas, de facto, notavam que aquilo que afastava Deus é o pecado. Por isso, é uma boa ocasião, agora estamos a preparar-nos para o Natal, pensar em que ocasião é que eu me vou confessar para o Natal e não deixar para a última da hora, mesmo para a véspera de Natal. E, ao mesmo tempo, fazemos isso que São José Maria chamava o apostolado da confissão. Ou seja, falar a alguma amiga ou uma amiga, olha, tu que tal estás a preparar para o Natal? Ah, estou a me preparar bem, já comprei doces, já comprei presentes, já está a casa já arrumada, já... Ok, mas isso é a preparação exterior. Eu refiro-me à preparação interior. Como é que estás a preparar o teu coração para que Jesus nasça? Diga-me, como é que eu faço isso? Pois, algo fundamental é a confissão. Depois também o fazer um presépio em casa, o contemplar a cena, o dedicarmos mais tempo à oração, ao silêncio, à contemplação da cena, ao pensar. E esse desejo de preparar-nos bem para esta grande solenidade que é o Natal. E João Batista é um homem enviado por Deus, diz-nos o Evangelho, para dar testemunho da luz, ou seja, a luz que é Cristo, para que todos chegassem à fé por meio dele. João Batista fala de Jesus e quando lhe perguntam quem ele é, João Batista até podia ter dito que era o Messias, iam acreditar nele, mas ele não é o Messias. E depois diz-se, eu não sou o Messias, eu não sou Elias, eu não sou nenhum dos profetas, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Assim se define o João Batista. É um homem humilde, não exalta a sua pessoa, João Batista não quer protagonismo, João Batista quer que as pessoas olhem para Jesus. Reparem, isto temos que ser cada um de nós, não é? Nós não devemos criar protagonismo também na evangelização, ou seja, devemos dar testemunho e indicar às pessoas o caminho. O caminho é a verdade e a vida, que é Cristo, não somos nós, nós somos só instrumentos nas mãos de Deus, não é? Somos só instrumentos. E é interessante que João Batista chegará a dizer convém que ele cresça, Jesus, e eu diminua, não é? Uma manifestação de humildade. É preciso humildade para que Jesus cresça em nós. E Jesus vem, vem ao nosso encontro neste Natal, não é? O Advento, Jesus vem, Jesus há de vir, não é? Nós estamos à sua espera, estamos à expectativa. E é bom perguntar-nos onde é que Jesus vem? Pois vem, em primeiríssimo lugar, na Eucaristia. Como é evidente, na Missa e na Eucaristia, no Sacrário, onde nós nos ajoelhamos dentro da Eucaristia e rezamos. Por isso, um bom modo de preparar o Natal é fazer um pouco de oração dentro da Eucaristia, se talvez à Missa durante a semana, que não é obrigatório, mas é algo muito bom, não é? Para preparar-nos para o Natal. Vem ao nosso encontro no trabalho diário, quando procuramos fazer o trabalho por amor a Deus, o nosso estudo, o nosso trabalho, agora talvez numa época de férias, depois, arrumar a casa, ajudar mais lá em casa, não sei. Mas, quer dizer, nós não podemos ficar sem fazer nada, temos que aproveitar o tempo e temos que fazer o... usar o tempo para coisas úteis. Não podemos, depois, atirar o tempo pela janela, não é? Perder o tempo, não pode ser, não é? Pois, fazer as coisas que tu, Jesus, me pedes, também para preparar o Natal. E vem, tu vens ao meu encontro, Jesus, nas necessidades dos outros. Quando alguém necessita da minha ajuda, eu posso ajudar e tu me pedes que ajuda, pois tem que ver aí que tu, Jesus, vens ao meu encontro. E João convida-nos, porque é o próprio Jesus que nos convida-nos, a uma nova conversão. Todos nós, na Igreja, estamos chamados a converter-nos para este Natal. Aliás, o tempo do Advento é um tempo... Pois, às vezes, não se insiste muito que é um tempo penitencial, insiste-se mais em relação à quaresma, mas é um tempo de expectativa, é um tempo de preparação, é um tempo de desejos de preparar-nos bem para o Natal. E exige uma preparação, uma exigente preparação para a vinda do Senhor. Não podemos preparar de qualquer modo. Jesus, eu não quero cair neste Natal de paraquedas. Eu sei que tu tens graças reservadas para mim, para essa noite, que é a noite mais bonita do ano, mesmo que esteja a chover. É a noite mais bonita do ano, a noite do dia 24 de dezembro à noite. Porquê? Porque é o aniversário do Jesus. É um dia de Natal, 25 de dezembro. Pois é um dia maravilhoso, não é? Mesmo que o tempo não esteja fantástico, digamos assim, não sei como é que vai estar este ano, etc. Mas não depende disso, não depende das condições atmosféricas. Depende que é um dia que tu, Jesus, olhas para este mundo de um modo muito especial, não é? E quer nos encher-nos de presente, da tua graça, da tua ajuda, não é? Pois é isso. Deixar que Jesus cresça não nos diminui, nem nos entristece, como aconteceu com o João Batista. Aquilo que nos entristece é exatamente deixar o nosso eu crescer, o nosso egoísmo, o nosso comodismo. Pelo contrário, quando deixamos que Jesus cresça, nós não ficamos diminuídos, nem entristecidos. Alegramos-nos como João, que se encheu de alegria quando viu Jesus. Se lhe diz hoje, o domingo, o Gaudete é um convite claro à alegria, a uma vigilância que não é triste, mas gozosa. E a verdadeira alegria, dizia o Papa, não é um estado de ânimo passageiro que conseguimos com o nosso esforço. A verdadeira alegria é um dom que nasce do encontro com Jesus. Interessante, Jesus vivo, que vive na Eucaristia, que está na nossa alma em graça, que quer nascer no coração de cada um de nós no próximo dia de Natal. E nós temos que preparar-nos. Temos que preparar-nos. Temos que preparar-nos mediante a oração, mediante pequenos sacrifícios, que nos devem a cumprir a vontade de Deus, e também as boas obras. Preocupar-nos de ajudar os outros. Também ajudar os outros a cuidar a sua vida espiritual, por isso, a que se aproximem de Deus. Vamos pedir a Nossa Senhora, a Nossa Senhora Imaculada Conceição. Acabamos de celebrar há poucos dias a festa da Imaculada Conceição, pois ela que se encheu de alegria em Deus, seu Salvador. Dizia, o meu coração exulta em Deus, meu Salvador, diz Maria, pois que tu, Marias, nos ajudes e nos guias o nosso coração nessa espera gozosa da vinda de Jesus. Uma espera cheia de oração, de pequenos sacrifícios, de boas obras, de desejos de cumprir a vontade de Deus, de preparar-nos bem para que tu, Jesus, nasças no coração de cada um de nós na próxima noite de Natal. Dou-te a graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.